Só que é o seguinte, é triste eu dizer que esse não foi o único. Os policiais militares conseguiram acabar com um outro sequestro aqui também na Grande São Paulo. Os criminosos estavam com um motorista de transporte de carga e capotaram o veículo. Os dois foram presos, a vítima foi solta, mas a polícia segue trabalhando no caso. Vamos ver. Na Delegacia Central de Itacoaxetuba, nós acompanhamos o momento em que os presos estão sendo apresentados para os devidos procedimentos. Agora veja como tudo aconteceu. Os policiais militares realizavam o patrulhamento de rotina pela região de Suzano, já na divisa com Itacoaxetuba, quando os militares avistaram um automóvel com as luzes apagadas. O motorista do carro, ao visualizar a equipe da PM, ele mudou a direção e aumentou a velocidade, o que chamou a atenção dos policiais militares que logo resolveram fazer a abordagem. Mas o motorista não parou, até que em um determinado ponto ele entrou na contramão de uma via, passou pelo acostamento e quase causou um acidente. Já na Avenida Mário Covas, em Itacoaxetuba, o suspeito entrou na contramão em um determinado da via e jogou o carro em uma área de mata e acabou capotando. Ao retirar as pessoas que estavam no carro, os policiais constataram que um era um entregador que havia sido vítima e contou aos policiais que ele estava em uma van fazendo entregas para uma empresa quando ele foi abordado por dois criminosos. Chegou esse veículo Corsa aí com quatro indivíduos fechando a frente do veículo dele e descendo os indivíduos armados. Sendo que dois dos indivíduos, inclusive são os dois que estão aqui, um deles por ter uma arma de fogo, teria obrigado ele a entrar novamente no veículo de carga dele e foram para um cativeiro. No cativeiro ele alega que ele ficou aproximadamente de três a quatro horas no cativeiro, onde foram feitas algumas transações via PIX da conta dele. Alegaram que o veículo dele tinha sido bloqueado, não sei se foi pelo rastreador, o que quer que seja. Nesse momento a vítima informou que agrediram ele. Por fim botaram de novo a vítima na parte da noite, dentro do veículo, aí a gente não sabe o que eles iriam fazer com a vítima. Neste momento foi onde nos deparamos com o veículo e começou todo o acompanhamento que teve. Com ferimentos pelo corpo em função das agressões por parte dos sequestradores, a vítima foi levada a uma unidade hospitalar, recebeu os atendimentos e em seguida a vítima foi levada à delegacia para prestar os devidos esclarecimentos acerca deste fato. Os criminosos foram presos em flagrante por extorsão mediante sequestro. A polícia vai fazer diligências para tentar localizar os demais envolvidos nessa ação criminosa. De São Paulo, Abraão Ramos, para o primeiro impacto.